Boa tarde pessoal, agora são 13 horas, 15 horas e 24 minutos, certo? E a gente está agora, hoje são 28 de abril de 2018, e a gente está aqui agora na Avenida Cezedelo Correa. E aí eu vou mostrar para vocês agora como se encontra, como é a vegetação, está um clima gostoso, choveu, parou aqui em Belém. E eu vou mostrar para vocês como essa área aqui, essa área aqui da Batista Campos, que era divisa com a parte de Jurunas, vocês podem observar como está aqui agora a vegetação e tudo, o clima, né? É bom a gente ter um tempo, tá bom? Um beijo e um forte abraço deste Mourinho amigo de sempre de vocês. Tchau, tá? Tchau.